Meu, tipo assim, a gente nem jogou tanto assim com o Miller, né? E hoje o Miller é o legal da gente. O Miller fala, meu compreta, meus melhores amigos é você, Adilson, o Fubá e o Amaral. E vocês nem jogaram tudo junto, né? Jogamos contra. Eu joguei com o Miller na seleção só. Joguei com o Miller no Palmeiras. Adilson jogou com ele na Palmeiras, eu só joguei com o Miller na seleção. Mas quando vocês eram do Corinthians, qual rival vocês batiam mais? Palmeiras, São Paulo ou Santos? São Paulo. São Paulo e Santos. Não, São Paulo e Palmeiras também, irmão. Não, o Palmeiras sempre foi equilibrado assim, porque o Palmeiras marcou porque a gente não ganhou a Libertadores. Foi eliminado duas vezes nos pênaltis. Mas assim, equilibrado. Eles ganhavam uma, nós ganhávamos outra. Nós ganhávamos uma, eles ganhávamos outra e ia pra decidir nos pênaltis. Não ficava bagunçado, né? Não, é, cinco vitórias do Palmeiras, nada. Tudo pau a pau. Só que na disputa de pênaltis eles foram o melhor. Já o São Paulo não, o São Paulo a gente passava por cima. Não, o São Paulo ficou quatro anos sem ganhar da gente, praticamente. O Santos, na Vila Belmiro, eles faziam uma viola. Os caras ainda faziam uma fumaça quando a gente ia lá. O primeiro jogo foi 2x1 na semifinal do Santos. Primeiro jogo? Na semifinal. Eu lembro que o Gamarra fez o gol de cabeça. 1x0 e o Viola virou. Depois o Robson Luiz fez um gol e o Viola fez, foi 2x1. E aqui no jogo de volta você eliminou eles? No jogo de volta a gente... Você deu o drible no Agel? É, no Agel. A gente ganhou de 1x0. O Dinei era amuleto pra caralho, né? O cara entrava fazendo gol. O Dinei ele fazia assim mesmo, ó, eu não quero jogar 90, eu sou bom 15 minutos. É sério, ele falava isso? Falava na roda. Ele falava 20 minutos. Ele fala isso até hoje, hein? Até hoje. Não, mas é a verdade mesmo. O Oswaldo pensava assim, ó, vou botar Dinei no intervalo ou com 10 segundos no tempo. Não, não, não. 15 minutos no final, arrebento. Pegava os caras tudo cansados. 30 do segundo tempo, papo eu. E fazia a diferença mesmo. Ele dava tapa, os caras não chegavam. É verdade. O que ele fez em 98, pô? 98 ele entrou lá contra o Cruzeiro, fez o gol e deu passe. Depois aqui ele faz a jogada, que você faz o gol. E depois ele faz a jogada. Ele dá o passe, que o Marcelinho cruza. Não, o primeiro ele deu passe pra mim, eu driblei o Dinei e fiz o gol. E o segundo ele cruza e o Marcelinho entra de peixinho. Peixinho. É. E ele sai comemorando, tipo... Não, tipo assim, era um cara que a gente podia contar, né? Isso é legal. Na história do Corinthians, ele é o único tricampeão brasileiro. Ele foi campeão em 90. É verdade, né? Ele fazia parte do plantel. Caralho, em 98, 99, mano. É. Só que o problema de Dinei, assim, na carreira dele foi a lesão de cruzado. Eu joguei contra o Dinei antes de ele se lesionar, era foda, Dinei, uma força do caramba. Aí eu tô no Fluminense, Fluminense Cruzeiro, lá na Paraíba, foi onde ele rompeu o cruzado duas vezes. Você vê que até hoje a gente tá aqui, ele anja, ele manca. Mas tecnicamente ele era bom demais. Tecnicamente direita, esquerda, pedalava, cara. Tanto que a gente traz ele, ele joga o brasileiro, ele joga o paulista contra nós, arrebenta no Guarani, a gente volta e traz o Dinei. É verdade. A gente manda contratar o Dinei. É verdade. Ah, você tinha esse poder de, tipo, falar, mano, esse moleque é muito bom. Tinha, não, o moleque. A gente mandou contratar Luiz Mário, a gente mandou contratar Marco Senna, tudo nós. Ó, pega lá, pega. Deixamos o Osvaldo, que o Corinthians queria contratar um treinador. Ah, outro, deixa o Osvaldo. Vamos deixar o Osvaldo. Eu lembro. Vocês davam bem com ele. É, porque o Vanderlei saiu, o Osvaldo era auxiliar dele. Vamos deixar o Osvaldo como treinador, já conhece todo mundo, já sabe como o time joga, e é um cara que se dá bem com todo mundo. Vamos deixar o Osvaldo, não precisa procurar treinador pra substituir o Vanderlei. O Vanchiaro conta, né, essa relação boa. Quem emprega jogador é o outro jogador, a maioria das vezes. O presidente de um clube, antes de contratar qualquer jogador, ele pergunta se o cara é gente boa, se não é, se não... Então, sempre tem uma panelinha ali que os caras perguntam. O Marco Senna jogava pra caramba no Rio Branco de Americana, jogando Paulista, quando era de um pôr, esse volante é bom pro caramba. O Luiz Mário, com a 10 do Mojimirim, fazia uma fumaça do caralho. Traz o Luiz Mário. A reforça pro Mundial de Clubs. É de dois. O zagueiro do Real Madrid, ele te tirou mesmo? Em dois mil? Meu, tipo assim, esse negócio começou com o Vampeta também, né? Por quê? Esse negócio de quem joga, quem não joga, ele me perguntou sobre o Carimbeu. E eu falei pra ele que esse cara não jogava nada, só que eu não esperava que o cara viesse jogar contra a gente depois de seis meses. O cara tinha sido campeão do mundo. Mas você falou isso na mídia? Eu falei isso no campo, pô. Isso aí ele me perguntou... Já foi cinquenta por cento da moeda e já tá aí, ó. Já caiu. Isso aí ele me perguntou saber onde? Não, porque o Carimbeu, ele foi campeão em noventa e oito. O meio campo da seleção da França, Petit, Descampo, Carimbeu e Zidane. Jogar F e Dugari na frente. E eu falava do Carimbeu pra ele. Ele falava assim, não, que pode, Carimbeu depois tá no Real Madrid, vai jogar contra o Tadói. É, aí, pô, a gente nunca ia imaginar que ia ter esse campeonato mundial, né? Eu comentando com ele, a gente conversava com o repórter. A gente fala até hoje sobre bola. Vocês conversam bastante disso. A gente tinha uma ligação com ele. Eu gosto também, eu gosto do Dudu. Eu acho que Dudu joga pra caramba. Em outras oportunidades, merecer uma chance na seleção. Foi melhor do Brasil, o Tite não dá. O Tite fez uma confraria dentro da seleção. A seleção para os melhores. Então a gente sempre senta, eu, ele, Luizão, Júnior. A gente tá sempre junto, a galera tá sempre junto. Conversada. Mas o vampiro, o gosto dele é meio estranho. É meio estranho. Ele acha o De Bruyne ruim, você acha o De Bruyne ruim? Você acha o De Bruyne ruim? Não, não é isso tudo que o nego fala, né? Não é isso tudo. É um cara, tá bom. Ele sempre faz isso, mano. Não, mas me diz uma coisa. Ele é rápido. O De Bruyne hoje é o melhor meio campo, né? Ele é rápido. Não. Ele é habilidoso? É. Não, habilidoso pra driblar, igual o Neymar, tipo, habilidoso. Ah, tá. Ele não é firulento. É, não é, mano. Não é, vou te dizer várias coisas que ele não tem, mano. Mbappé é ruim, hein? Pra ter essa força. Nossa, eu ia perguntar isso, cara. Você fala do Mbappé? Mbappé... Ó, eu acho, ó. Eu acho que o Mbappé finaliza mal. É, finaliza mal e eu vou te dizer uma coisa. É um jogador que tem muita força. Quando ele perder aquela força, ele vai virar um jogador comum. Você acha? Não, comum eu não sei. É. Mas eu vou assim. Porque eu... Tem jogador que tem jogador... Os jogadores mais habilidosos, habilidosos são mais lentos. Os caras muito rápidos, o Mbappé, ele tem muita... Eu falo... Eu acho que o Mbappé... Tipo assim, o Romário ficou velho e ficou melhor. O Mbappé... O Romário foi artilheiro do Campeonato Brasileiro com 34 anos. É o Zidane, pô. O Mbappé... Entendeu? O Zidane também. Pra mim, o Mbappé, ele tem o que o Messi e o Neymar tem. O Neymar vai ser igual, pô. O Neymar é muito habilidoso. O Neymar é mais habilidoso do que o Messi do que o Mbappé. O Messi é muito mais decisivo. O Mbappé tem força e o Mbappé é habilidoso. É que o Neymar é muito mais. Em relação aos outros atacantes do mundo, o Mbappé tem força, rápido, mais veloz que ele... A idade também, são seis anos... Mais novo. Mais novo do que um, cinco mais do que o outro. Ele foi campeão do mundo com 19 anos fazendo gol na final, pô. Não, ele é pica. Ele é pica. Mas ele perde muito gol. Ele foi tirando com o Mbappé francês agora. Vocês viram que ele falou que não quer ficar no PSG, né? Parece que é isso, né? Mas ele ficar é fácil. Ele é pica, mas não é dura. Ele só... É mais ou menos. Aí é o seguinte. Esse negócio assim, ó. Meia bomba, meia bomba. Olha esse negócio assim que falou, não vou ficar. É tudo empresário do Porto. Ele falando assim, meu filho, você tem que ganhar mais do que Neymar e Messi é campeão do mundo e mais novo. Ele só fica no PSG, mas se der o salário maior do que Messi e Neymar. Francês, campeão do mundo, país dele, vai todo. Mas aí não tem como, né? Aí não tem como. Eu acho que... Ele ainda não é essa... Mas eu acho que o Mbappé tinha que se segurar pelo menos um ano pra jogar com o Messi e Neymar. Pra jogar com o Messi e Neymar. Essa temporada agora só. Essa temporada. Ele vai... Mas o PSG tá tentando trazer o Cristiano Ronaldo mesmo, viu? Porque se ele sair... Não, se ele sair, é o Cristiano que vem. Rapaz, se... Você quer fazer jogo festa? Você quer que eu te fale? Não joga o Liga dos Campeões. O Paris Saint-Germain não... Vamos fazer discussão pelo mundo, que aí o mundo todo para pra mim, os caras. Você quer que eu te fale? O Paris Saint-Germain não vai ganhar a Liga. Não tem camisa, macaco. Eu joguei lá. Não vai ganhar. O Paris Saint-Germain é fundado em 1970. Não vai ganhar. O Bayern de Munique... Ajax, Juventus, Barcelona, Real Madrid... Manchester United, que hoje o Pogba fez hoje de manhã foi um absurdo. Ainda passa pra quatro gols, né? Você viu o jogo hoje de manhã? O que é isso? Ainda não tem a camisa. Vai ter jogador de margem não vai ter a camisa. Tem que assistir tudo, né?